A nossa fundação, a Fundação Comunitária, as sobras que se verificam, elas são reinvestidas aqui. Não existem aporte de distribuição de lucro ou remuneração, tanto para o presidente como para o Conselho Curador. Então, esses investimentos atualmente são os seguintes. Nós estamos fazendo o Bloco 7, que vai se chamar Laboratório de Solos, que vai ser utilizado pela Engenharia Agronômica, pela Engenharia Civil e também pelo curso de Design de Interiores, que são cursos mais ligados à nossa área. Com isso aí, nós vamos atingir, através do Laboratório de Solos, a nossa 15ª unidade de laboratórios, uma vez que nós já temos 14 nas diversas áreas funcionando. E, em frente, do outro lado da avenida, nós estamos construindo o Centro de Pesquisas da Flora do Cerrado. E esse Centro de Pesquisas, ele vai desenvolver trabalhos nas plantas necessárias para a recuperação do bioma do cerrado, nas regiões que forem degradadas, através de variedades que vão ser desenvolvidas, e o aprimoramento da rentabilidade e também da durabilidade dessas matérias que vão ser selecionadas. Inclusive, vai haver, em pequena escala, provavelmente dentro de um ano, para desenvolver esse trabalho, nós vamos ter distribuição dessas mudas para as regiões que necessitam. É um trabalho que nós desenvolvemos também na área ambiental, uma vez que o cerrado hoje é reconhecido pela sua potencialidade. E tem sido uma área que, às vezes, tem sido degradada por queimadas ou por outros acidentes geográficos. E nós achamos que também faz parte do nosso objetivo contribuir para a recuperação do bioma do cerrado.